Estamos de volta com a Alerja Entrevista, hoje com a escritora Luciana Gnome, que fomos por esse intervalo com a história das caixinhas dela e essa provocação que eu já passo a bola. Fala, Luciana, qual é a história incrível das caixinhas que você tem para contar para a gente? Não, na verdade é isso, eu acho que todos os temas são interessantes, eu agora estou no processo de começar a falar, começar a desenhar o meu próximo livro, é um processo onde eu tenho que fazer uma introspecção muito forte de autoconhecer o que eu quero passar para o leitor, quais são os assuntos que eu quero abordar, muito além do tema principal, o que eu quero trazer dessas mensagens entre linhas. Isso aí com certeza eu vou buscar também referências nessas histórias passadas, ver se eu tenho alguma coisa aí guardada que possa ser utilizada. E a gente está sempre revisitando essas caixinhas, a gente está sempre revisitando. O ideal é ter um caderno onde a gente anote, mas eu não tenho, eu não tenho essa disciplina para anotar coisas e momentos e situações que eu já vivi. Por enquanto está tudo no meu HD aqui, né? E esse meu HD, vamos ver até quando ele funciona, né? Por enquanto até hoje não me deixou na mão. Luciana, e a parte econômica? Porque você citou o seu marido, que você o acompanha e por isso você viveu tantos anos fora do Brasil, né? Então, como é que fica a parte econômica da escritora Luciana? A gente sabe que, assim, é notório, né? É sabido que é muito difícil sobreviver de literatura no Brasil, muito pouca gente consegue. Como é que está essa parte da escritora Luciana Gnone? Olha, não é fácil viver de literatura no Brasil, né? São pouquíssimos os autores que podem viver de royalties, simplesmente de royalties e ficar produzindo livros de tanto em tanto tempo, né? Seria um mundo ideal, né? Para mim, eu poder viver dessa maneira, porque o que eu gosto de fazer é escrever, né? Mas não é bem assim. Então, hoje em dia, eu vivo 100% da minha escrita, assim, não financeiramente, mas do meu tempo. Eu passo 100% do meu tempo trabalhando em função da escrita. Não necessariamente escrevendo livros, mas eu produzo conteúdos nas redes sociais. Eu sou uma grande ativista pró-leitura, né? Eu trabalho muito essa questão de trazer mais leitores para o universo literário, porque eu acho que o Brasil, infelizmente, a gente ainda lê muito pouco, né? De acordo com as últimas pesquisas do Instituto ProLibro, somente o brasileiro tem em média quatro, menos de cinco livros por habitante. E desses cinco livros, só três são lidos do início ao fim, né? Então, assim, tem um campo muito grande ainda a ser explorado para o aumento de leitores. E é esse o meu intuito. Eu acho que uma sociedade, quanto mais lê, melhor. Enriquece, tem mais empatia. É só benéfico, né? Para a sociedade, quanto mais pessoas lêem. Agora, eu acho que os autores em si, eles precisam, na maioria deles, eles fazem outros trabalhos literários, eles são revisores de textos, eles são mentores de autores, iniciantes e roteiristas. Então, assim, cada um segue uma linha diferente para poder complementar essa renda, né? E, Lu, no caso do Evidência 7, especificamente, como é que foi esse processo do QR Code? Porque é uma inovação, né? No Brasil, pelo menos, ainda existem muito poucos, se é que há outros, livros interativos da forma como você criou esse, aonde, além do sentido visão, você inclui o audição. Como é que foi isso? Eu acho que isso é uma tendência, tá? O meu livro não é o único, eu já vi outros livros com QR Code também. Não são muitos, os autores estão começando a criar esse hábito. Eu acho que o que eu inovei foi a dedicação que eu dispendi na criação dessa playlist, né? Não foi simplesmente abrir o Spotify e escolher aí uma meia dúzia de músicas para colocar, porque achou interessante. Eu fiz uma busca, na verdade, eu vou bem contar a história, a minha ideia original era trazer uma cantora profissional para regravar algumas músicas que fossem compostas no livro. Por quê? Porque a protagonista, a Val Ritchie, ela é uma inspetora da Polícia Civil, mas ela flertou com a música na adolescência. Ela tinha uma banda de rock, ela participava de sarau de colégio, e ela resgata esses momentos, todas as vezes que ela se sente, assim, que ela precisa de um momento de prazer, de relaxar, de escoar, né, tensão, ela resgata esses momentos tocando um violão e cantando. E eu queria trazer isso, essa essência, e colocar uma voz única de uma única mulher para interpretar a Val Ritchie, né? Só que eu vi que ia ser inviável, porque os direitos autorais que você precisa pagar para uma regravação, às vezes passam de 10 mil reais cada música, né? E aí eu disse que isso, infelizmente, eu não poderia fazer. Mas aí a pessoa com quem eu entrei em contato para fazer esse tipo de trabalho, ela me disse, por que você, ao invés de fazer isso, você não busca tentar encontrar adaptações, versões de músicas em vozes femininas e em versões acústicas para poder captar essa essência? E foi isso que eu fiz. Então, eu passei alguns dias, eu e meu marido, meu marido me ajudou muito nisso, porque ele é um cara muito musical, e a gente passou aí algum tempo buscando interpretações e versões de cantoras não muito famosas, né? Que trouxessem essa essência. A única música que eu não consegui trazer nesse conceito, né? De uma voz feminina e no acústico, eu tive que trazer a original, foi a música On My Own, da Mika Costa, e essa eu queria colocar no livro, porque ela é um tema importante no livro, uma passagem importante, e não tive outra forma a não ser colocar a original. Mas aí, eu incluí isso nos capítulos, né? Todos os capítulos onde trazem a referência musical, eu fiz questão de colocar o QR Code, porque eu sei que existe aí duas linhas de leitores, né? Os que gostam de escutar música enquanto leem, e os que não gostam de jeito nenhum. Eu sou das que gostam, eu adoro escutar música enquanto eu leio. Então, eu queria trazer esse universo, trazer o leitor para dentro do livro, né? E foi assim que a gente finalizou essa diagramação aí do livro. Essa possibilidade facultativa, né? Quer dizer, o leitor que nos assiste agora, ele escolhe se ele vai ter ou não a música como fundo, como pano de fundo da história, não é isso? Exatamente, exatamente. Ou ele pode simplesmente baixar, seguir a playlist e escutar em algum outro momento do dia. Você sabe, eu assisto, eu tenho fascinação pelo mundo literário, escrevo também, portanto, assisto muitas entrevistas. Está me lembrando muito a J.K. Rowling, que fez toda a série do Harry Potter, que ficou mundialmente, você sabe toda essa história. Mas a maneira como você fala, quer dizer, a água na boca que eu sinto aqui, ainda que distante de você, está muito semelhante a uma entrevista que eu assisti dela. Na medida em que você, quando fala das suas obras, você se apropria desses personagens. Eu sei que você é mãe de dois rapazes. Ou seja, suas personagens são uma espécie de filhos também? Ah, sem dúvida. E o personagem é uma coisa engraçada, porque o personagem, você tem uma intimidade tão grande com ele, mas você nunca conheceu pessoalmente. É tão irônico isso, porque você é como se você conhecesse a alma daquele indivíduo, mas de um indivíduo que você nunca viu. Então, é uma relação muito confusa. Ao mesmo tempo que você tem muita intimidade, você não conhece fisicamente. Então, mas eu gosto muito. Tanto que a trilogia da saga de Bettina Zetzer, ela deu continuar, ela virou uma trilogia por isso. Eu escrevi o primeiro livro em 2014, e os outros dois eu só fui escrever em 2020. Isso porque em 2018, o primeiro livro foi traduzido para o espanhol. E aí, quando eu comecei a reler o livro, para ver se fazia sentido a tradução, aquela enxurrada de emoção que eu senti quando eu escrevi o livro, veio à tona. E eu falei, eu preciso continuar, eu preciso reviver essas pessoas novamente. E foi daí que surgiu a continuação dos livros. Foi exatamente por esse grau de intimidade que a gente tem com o personagem. Luciana, onde que o nosso espectador, que está encantado com você, e pelo seu encantamento justamente com as personagens, que é interessante até de te ouvir e ver como você fala, eu não a conheço pessoalmente. Então, você efetivamente dá vontade de falar, bom, cadê esses livros? Porque você fala com uma água na boca, eu estou aqui assim já querendo pegar você aí. Aonde que a gente encontra esses livros? Eles estão sendo vendidos na Amazon, existem maneiras eletrônicas, estão nas livrarias físicas? Como é que a gente faz? Os livros estão todos na Amazon e algumas outras plataformas digitais também, como Submarino, Americanas. Pelo meu site você encontra todos eles, tá? Mas a Amazon é a plataforma principal hoje em dia, né? E na Amazon você encontra tanto o e-book quanto o livro físico. O livro físico também pode ser adquirido diretamente comigo, através do meu Instagram. Quem não me segue ainda, você pode me achar nas minhas plataformas digitais, nas minhas redes, né? O meu perfil no Instagram é arroba Luciana Degnone, é Luciana D-E-G-N-O-N-E. E o meu site também é Luciana Degnone.com.br. E lá você tem todas as informações de todos os livros e acesso a todos os sites de venda. E qual é o recado que você tem a dar para essa garotada que você falou que a média é de 4 a 5 livros, né? De leitura aqui é muito baixa. Qual é o recado que você tem para deixar assim para a posteridade aqui no nosso programa? Eu acho que as pessoas precisam aprender a ler por prazer. A leitura, infelizmente, até hoje, não é colocada num patamar de prazer. A leitura é colocada numa obrigação, num trabalho que tem que cumprir na escola. Então, a pessoa tem que achar qual é o gênero literário que ela gosta de ler, né? E isso eu falo muito no meu perfil no Instagram. Eu trago ferramentas para as pessoas descobrirem o prazer da leitura, né? E que tipo de gênero vai escolher, qual é o melhor livro para você naquele momento. Às vezes, o momento não é ideal para um determinado gênero, né? Então, é ler por prazer, realmente. A leitura tem que ser encarada como uma forma de entretenimento. Hoje em dia, se você olha, se pergunta para uma pessoa o que ela faz para se divertir, a leitura está lá quase que em última opção, né? Ela vai para a internet, ela vai para o YouTube, ela vai para os streams da vida, para o cinema e a leitura. São muito poucas as pessoas que falam leitura em primeiro lugar. É verdade. Bom, então eu quero te agradecer por essa entrevista tão rica, né? A gente já está aqui encantado, já vou sair daqui agora, correndo na livraria ou entrar na internet, que eu vou na Amazon, no seu site. Eu estou curiosíssima para ler Evidência 7. E assim que você tiver novas obras, você nos notifica para a gente poder fazer uma reedição, fazer a sequência dessa série, que eu acho que em breve você vai encher a minha prateleira. Que bom, que bom. O feedback está sendo muito positivo, realmente, e as pessoas estão gostando muito desse meu último trabalho, do Evidência 7, estão falando muito dele nas redes sociais e eu estou muito feliz com o resultado que eu estou conseguindo. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, pelo espaço, para falar um pouco sobre literatura, sobre o hábito de leitura e sobre os meus trabalhos também. Tá bom, então até o próximo programa, um prazer muito grande. E a você que nos acompanhou nessa entrevista, é incrível o nosso muito obrigado. E até o próximo Alerja Entrevista. Tchau, tchau.